Fala galera ligado no canal sobre skate, aqui quem tá falando é o Guilherme Abi E esse é o quadro As Novas, onde a gente fala sobre as notícias, os vídeos, tudo da semana sobre skate Começar falando pra vocês sobre esse vídeo aqui, que eu vi rolando ali nas redes sociais do Felipe Neri Andando na 60.000, que é a pista da Nike SB em Los Angeles Ele é um rolê muito pesado, só uma retada, só uma hora pesada nesse vídeo É o que eu mais curti, foi um Big Spin Frontside 3 Slide Porque é muito complicado já essa manobra, tem que dar o Big Spin muito alto E girou perfeito no pé dele, foi uma manobra bem bonita nesse vídeo Confere esse vídeo aí do Felipe Neri andando na 60.000, pista da Nike SB Essa semana saiu a terceira parte da Tour da Flip pela Europa, Eurodicei Tour Eu até achei que seriam duas partes só, mas saiu essa terceira parte no canal da Red Bull essa semana Não tem a participação do Lorde Oliveira, acredito que ele já tava retornando ao Brasil E quem se destacou nessa terceira parte foi o Alec Mageros, que dá um rolê muito irado Ele tá com um rolê, com umas manobras muito no pé, assim, ele dá muito suave, volta tranquilo Vale a pena dar uma olhada nessa terceira parte, que eu já comentei a primeira e a segunda parte Então olha a terceira parte pra olhar tudo Essa semana a LRG publicou esse vídeo aqui, dando boas-vindas ao Miles Silva, marca Ele que já vinha andando com os atletas da LRG há algum tempo, agora eles anunciaram oficialmente ele na marca Então fizeram um vídeo com algumas manobras dele, eu curti bastante esse Sweet Flip numa double set gigante Muito irado, bem coladão, ele dá várias manobras bem do estilo nesse vídeo Manobras que vão pro vídeo de 2014, que vai ser o novo vídeo da LRG Eles já tiveram o primeiro vídeo, o Give My Money Chico, anunciaram que em 2014 vai ter um novo vídeo da LRG Vamos aguardar e conferir, confere agora o vídeo aqui do Miles Silva entrando pra LRG Dá uma olhada nisso daqui Smith de deck cravado, passando pra Crooked Então, porque vocês não viram a última? Esse é o Ben no Oscar mesmo, ele tá dando muita manobra técnica Eu não vou ficar falando muito, senão vai aparecer a última, porque eu quero que vocês olhem a última que ele dá ali Muito complicado A marca americana Brixton divulgou essa semana um vídeo da cobertura da sua tour que eles fizeram pelos Estados Unidos Que eles intitularam como Water Hazard Nesse vídeo tem várias manobras iradas, mas a que eu curti bastante Foi esse óleo pulando esse gap, uma cachoeira, acho que é um esgoto ali Bem extenso, espaço bem estreitinho Tem várias manobras iradas nesse vídeo Um vídeo de tour, um vídeo um pouquinho extenso, mas vale a pena conferir Tem bastante manobra irada Confere o vídeo da tour da Brixton Galera, nesse final de semana tá rolando em São Francisco, Califórnia, o Diu Tour E no stage masculino teve o Brasil nas cabeças Kelvin Hofer passou em primeiro E o Felipe Gustavo em segundo pra final Essa final vai rolar amanhã Porém não tem transmissão online Tem só pra quem é associado, canal LBC nos Estados Unidos Alguma coisa assim Eu procurei um link alternativo, mas acabei não encontrando Então vamos conferir os vídeos do campeonato depois Posterior ao campeonato, depois saiu todos os resultados Essas foram as novas de hoje Falando um pouco do canal sobre skate Essa semana a gente teve com o Mandagrade, Frontside e Backside Teve também Game Skate com a galera da Matriz Entrevista com o Pedro Barros no quadro novo 5 sobre Skate Esses vídeos do canal sobre skate Esses vídeos que eu comentei nas novas Estão todos aqui embaixo na descrição do nosso vídeo Amanhã a gente vai estar no IAPI No evento da Matriz do Dia das Crianças Que é pra galera até 15 anos 5 melhores vão correr uma final lá no Matriz Skate Sport Isso se não chover Se chover, não rola o campeonato Dia 19 de outubro a gente vai estar no Drop Dead Skate Park E a gente quer saber de vocês de Curitiba Onde que a gente pode filmar no dia 20, no domingo Pico na rua, na rua mesmo Ou em pista Então vocês de Curitiba aí Deixem seus comentários Onde seria melhor a gente filmar no dia 20 Valeu! Esse é o canal sobre skate Esse foi o As Novas de hoje Valeu, até a próxima E bom rolê a todos!